Você sabe como eu sou, sem você, como você vai passar Vindo o chato, eu deixei o seu galinho Simo lá no sorriso, vamos ter peixas, peixas está tudo bem E se termina a honraza, a rio pra mim ou a cruzada Vivo em sorriso, vamos ter peixas, peixas está tudo bem Foi morar a morar, se começou de novo o que vi, tudo o que foi Não dá pra recuperar, esperar, é tudo que eu estou, não Pensa que é fácil fingir que está tudo bem, aqui Vou continuar a esperar, será que vai ficar tudo bem, Deus querá Diz que eu ainda morreu, se talvez com Deus diga bem Eu serei um bom perfeito, mas você sabe como eu sou, sem você Como você vai passar, pedindo o chato, eu deixei o seu galinho Simo lá no sorriso, pra você pensar, pensar está tudo bem E se termina a honraza, a rio pra mim ou a cruzada Vivo em sorriso, vamos ter peixas, peixas está tudo bem Eu posso ter peixas, peixas está tudo bem Não dá pra recuperar Eu posso ter peixas, peixas está tudo bem Eu posso ter peixas, peixas está tudo bem Eu posso ter peixas, eu estou ficando bem Se você me sorrir e pra você pensar Pensando que é tudo bem E se terminar eu vou rezar Para o teu caminho não nos dá O vivo é o sorriso pra você pensar Pensando que é tudo bem Você é a sangue O rijo do chão é o seu carinho Se você me sorrir e pra você pensar Pensando que é tudo bem E se terminar eu vou rezar Para o teu caminho não nos dá O vivo é o sorriso pra você pensar Pensando que é tudo bem O vivo é o sorriso pra você pensar O vivo é o sorriso pra você pensar O vivo é o sorriso pra você pensar O vivo é o sorriso pra você pensar